Olá, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, participa daqui a pouco em Brasília da reunião ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Vamos voltar ao local da reunião onde está o repórter Ricardo Carandina. Bem, Malu, nesta reunião de hoje do Conselho, seis novas conselheiras vão tomar posse. São três representantes do governo, uma representante de movimento social e duas conselheiras de notório saber. Além disso, a ministra da Secretaria de Políticas da Mulher, Eleonora Menicucci, vai fazer um informe sobre as viagens internacionais em que ela participou nos últimos dois meses, discutindo políticas para a mulher em outros países. E agora a gente vai conversar com a Dona Justina Inês Sima. Ela é conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e ela é representante no Conselho do Movimento de Mulheres Camponesas. Bem, Dona Justina, primeiro gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a particularidade, enfim, a luta da mulher camponesa. Quais são as principais reivindicações, quais são as principais questões levantadas pela mulher camponesa? Bom dia. Bom dia. É muito importante nesse momento que acontece a Rio Mais 20, porque para nós do Movimento de Mulheres Camponesas é um momento de avaliação dos acordos, dos tratados de todos os países e para que se possa sentir, ver quais foram os avanços de fato nesses últimos 20 anos. Então, a Rio Mais 20 é um momento importante e para nós, do Movimento de Mulheres Camponesas, uma das principais questões que está colocada é a questão da reforma agrária, da distribuição da terra, a questão do modelo de produção que neste momento se desenvolve, que é um modelo químico, extensivo, agroexportador e que para nós nos preocupa. E nós queremos, mais do que nunca, fazer o debate da importância de um projeto de agricultura baseado na agroecologia, no respeito às sementes e também na produção de alimentos saudáveis. Na nossa avaliação, são questões centrais que estão colocadas porque esse modelo que está aí com o uso intensivo de agrotóxicos, por exemplo, e para nós no Brasil, inclusive, é uma preocupação muito grande, os dados que revelam é que por pessoa nós somos os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Então, nesse momento, o debate da questão da agroecologia é um debate fundamental, é um debate central, que é a questão de um outro modo de vida que seja sustentável e que ofereça para a população rural e urbana um alimento saudável, um alimento que promova a saúde, que promova a vida. Essa, então, é a contribuição que o movimento pretende levar para a Rio Mais 20, que inclusive é tema das discussões de amanhã aqui na reunião do Conselho. Essa vai ser a contribuição, enfim, essa experiência da luta nesse campo é o que o Conselho pretende, ou melhor, o que o movimento de mulheres camponesas pretende levar a Rio Mais 20, é isso? É isso e mais, fazer o debate da importância do trabalho das mulheres, tanto seja o trabalho doméstico, o trabalho na agricultura, que ele precisa ser visto, valorizado, porque as mulheres são as mais pobres do mundo e dos pobres do mundo as mulheres são em maior número. E também está comprovado que se as mulheres tiverem acesso a políticas públicas, elas têm mostrado um resultado bastante grande. E aqui no Brasil, então, nós queremos reforçar que a participação das mulheres na produção de autossustento e renda, na produção diversificada, elas cumprem um papel importante. E dentro da agricultura familiar e camponesa, nós sabemos que no Brasil, por exemplo, nós temos da comida que vai para a mesa do povo brasileiro, do alimento que vai para a mesa do povo brasileiro, quem produz esse alimento são a agricultura familiar e camponesa, que produzem em torno de 75% de toda a alimentação que vai para a mesa. Então, nós avaliamos que é um momento bastante importante nesse sentido, reafirmar a necessidade da reforma agrária, da distribuição da terra, de que se garanta acesso à terra para quem quer trabalhar nela e produzir alimentos, e repensar o modelo de agricultura e valorizar o trabalho das mulheres. Ótimo, agradeço aqui então a participação de Dona Justina Inês Sima, representante do movimento de mulheres camponesas no Conselho Nacional do Desenvolvimento da Mulher, como a gente dizia, o Conselho hoje dá posse a seis novas conselheiras, e amanhã discute a participação na Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que vai ser no mês que vem, agora no próximo mês de junho, no Rio de Janeiro. Malu. Obrigada, Carandina, e nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre a reunião. NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Carandina.